Zona Norte chegou Quem é o bravo aí? O bravo aqui sou eu, por quê? Mandou me chamar, é? Toma seu atrevido Tem mais algum bravo aí? Por enquanto eu aqui sou o Aleio Zona Norte chegou Zona Norte chegou É rojão bomba caseira Que é KO, vai ter KO Zona Norte chegou Em cores VAB E os braços vem chegando Pra fortalecer Zona Norte chegou Zona Norte chegou É rojão bomba caseira Que é KO, vai ter KO Zona Norte chegou Em cores VAB E os braços vem chegando Pra fortalecer É a turma da Zona Norte Estremecendo os estádios Agora é sem piedade O bonde já tá formado Aqui não tem vez pra pobre É os bandos de chupa-ovo É a união da Norte Nós é que faz o destroço E a tal da Ceara Gay Quando viu o bonde voltou E no confronto é nós que sempre tocamos o terror Vem com o jardim e acima E o planalto piscis Marechal que é terrorista Junto com o pico e No recife nervoso Eu apresento o bolá Também tem as goiabeiras E os bad boys do PK Se os gambas bater de frente Alemão eu só lamento Passa mal com a colônia E a LV do seu Tupi do Monte Castelo Estraçalha Urubu Reino encantado Vem com a Tufi do Pirambu Vela vista tá na área Já formou com o papo De repente o Rodo tá ligado Oba, oba Futebol e forradar Futebol e forradar Vinte e nove milhão Você vem com o município O bonde dava formado Lá na praça da cadeira Era vitiloso Contra o campo ao montador Tem paciência escorrendo E ficou nele no chão Vem com a Tufi do Pirambu Vem com a Tufi do Pirambu Só o moleque do é Mas se o pato derrubou Pois fica na dignidade Pois aqui no nosso dojo Tem valência validade Mas a gente tem que saber Que o doão já tá formado Derrubou na terra Que está morrendo ali É uma calma Sinto o meu papelito Tá na net e vem papinho Quem massacra segue o povo É a união sinistra Estraçalha Urubu Se aqui nós somos vivos Quem massacrou os colônomos Olha a união sinistra Alba do lado da Malvina Do fim do Antônio Pizerra Se liga aí Mané E se os alemão brotar Bicho vai voltar de ré Então vem essa é a noite E perde bem revoltado Grafiteiro, jockey club E os menores já vem pesado Marquelandia, Mangueiral Bate de frente pra ver Pede a rego, a joelha Com a Tufi do QC Chegou o João XXIII Boladão na contenção Galera, a TV Leão está aqui Dentro da festa da Zona Norte Mostrando como é a festa de torcida, beleza? Isso aqui é Fortaleza Sports Club Isso aqui é Fortaleza Sports Club Isso não é um jogo Isso é realidade Bate de frente Tá cruzando a puta É espalda E pede que você vai ver Verão na puta arrebentando Fora inteira a ver Onde se distorou Tá tudo dominado Bato no frente Solta a voz Sobre o local Um, dois, três Primeiro seco é Tufi Onde se distorou 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 Volta-Geral some being Subdות tormentor Torcida Depu Versil South Segura Influ Olha More Nossa coisa Futu Futa Segura Música 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 É o fim de festa da Zona Norte, festa da hora, todo mundo curtiu, todo mundo se divertiu Até de manhã a festa, então isso aqui é a TV Leão Então fiquem com as imagens da festa da Zona Norte O Riacho e o Carlito, e aqui não tem perdão É a Tufi do Metrópole que é disposição Tufi do Alto do Bonde, e os Cria do Tocantins Tufi, Cruzeiro e Pombal, e o Pé 100 vai invadir Tem o Otávio Bonfim, Olavo e Morro do Ouro É a Tufi Zona Norte, sacudindo o estádio todo Zona Norte chegou, Zona Norte chegou É rojão, bomba caseira, quer caô, vai ter caô Zona Norte chegou, tem cores VAB E os braços vem chegando pra fortalecer Então Zona Norte chegou, Zona Norte chegou É rojão, bomba caseira, quer caô, vai ter caô